E nesse vídeo a gente faz o review tech do equipamento que pode te salvar uma grana E é super prático, simples, fácil de usar, barato pra caramba comparado às outras opções Um acessório que vai poder te ajudar a se filmar, a filmar seus vlogs Pra essas câmeras que não tem a tela articulada que sai pra cima ou sai pro lado que a gente pode se enxergar Esse aqui é o acessório galera, nesse vídeo aqui a gente fala sobre ele, fica ligado! Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem, mas que nunca estejam muito bem, a salvos com muita saúde, paz, amor, compaixão no coração Pra quem é novo aqui, eu sou Rodrigo Oro, sou fotógrafo, videógrafo, criador de conteúdo aqui na plataforma baseado em São Paulo Então se você curte esse tipo de conteúdo, se considere um inscrito Então galera, e é isso aí, vamos direto ao assunto, a salvação para os vlogueiros e todos os criadores de conteúdo Aqui tem câmera que não tem a telinha pra fora onde você pode se enxergar e se fazer seu frame e tudo mais Conferir suas gravações E a bendita salvação é essa daqui galera Vamos fazer aqui um unboxing na hora É chinês, daquele jeito lá, mas acho que quebra o galho, a gente vai fazer o teste na prática Olha o nome que aparece aqui, cara Hand grip, na verdade Vou dizer americano é hand grip, não hand grip Mas foi Então, ele vem nessa caixa aqui mesmo Se abre Vem alguns papelzinhos que não importa pra nada Que é só manual e adesivo Vem nessa sacolinha aqui Já o rio, como vocês podem ver E é isso galera Essa daqui é a salvação galera Pode ser a salvação da parada E aí ó, como vocês podem ver Ele é uma estrutura de plástico Com aqui embaixo um hot shoe Um adaptador pra você poder pôr na sua câmera, né E aqui dentro um espelhinho, como vocês podem ver Espelhinho super nítido ali E aí o esquema é esse galera Em vez de você comprar um monitor Gastar pra caralho, né Tipo com um Ninja 5 Sei lá, é caro pra caralho, mano Ou um monitor meia boca também Você tem isso aqui Vamos mostrar como acontece Olha que difícil, mano A gente pega ela, contrário Assim Abre a telinha Deixa aqui na vertical E tá valendo Ó galera E aí Você consegue se ver aqui na telinha Ó Na sua Janelinha aqui de cima Tem esse espelhinho Que vai espelhar exatamente Os espelhinhos do seu visor aqui Então Você consegue se enxergar Na boa aqui Ó Consegue ver se tá em foco Se tá tudo rolando E aqui eu tô com uma lente do kit Uma 28-70 Eu acho que não serve muito pra voga Porque 28 é meio Meio apertado demais, né Mas cara Dá pra ver tudo perfeitamente Seu volume Seu foco Picking Exposição Tudo Tá suave, cara E essa aqui é a solução Super barata Super prática Super substituível E ao mesmo tempo Como vocês podem ver aqui Ela tem aqui Umas entradinhas Ó Hot mount Aqui Pra hot shoe Pra você pôr Se você precisar Pôr no microfone Você pôr no microfone Aqui do lado Ou em cima Ou se quiser pôr ainda Uma luz também Também pode pôr do lado Ou do outro lado Ou em cima Eu achei super prático Super útil Tá ligado Pra quem precisar se filmar Seja, né Parado ali Ou não Pra essas câmeras Que não tem A telinha aqui Né Dá pra gente se ver Ela não vai mais que isso Ou vai pra fora E não são só Sony Né Tem Sony Fuji Tem várias marcas Que não tem essa tela Articulada Então Esse acessório aqui Quebra totalmente o galho Te ajuda A economizar Pra não ter que comprar Um monitor Pra poder Gravar seus vídeos Ou se filmar É 100% Uma solução Pra qualquer vlogger Que tem esse tipo de câmera Que não tem isso E pra todos Criadores de conteúdo Que precisam se filmar E pra não ter que ficar Indo atrás da câmera Toda hora Pra ver se tá certo Ou não Ou se você tá filmando E às vezes Tá com uma parada errada Ajuda muito E é super barato também Galera Você pode encontrar Em dólar Tipo por uns 20 dólares E aqui no Brasil Encontrei nos sites Aqui Tanto o Mercado Livre Como o Wish Como o AliExpress Da vida Esses aí Encontrei por volta De 70 e pouco Até 90 e poucos reais Então tipo Não é uma coisa absurda Sendo que o monitor Se ia gastar no mínimo Uns 800 conto Tá ligado Então salva super Só conta no banco Não precisa gastar E já tem aqui A solução Pra poder se filmar Beleza Essa é uma dica Que eu vi lá fora Que apareceu E graças a Deus Já consegui um ike Encontrar Pra chegar no Brasil No caso Eu pedi pelo Mercado Livre Mas pode ser Qualquer outro site E no Mercado Livre Foi por aquele envio Internacional Grátis 70 conto Por aí E super Acho que vale a pena Tá aqui então Um acessório Que é super valioso Ajuda pra caralho Pra quem usa Pra quem precisa disso Super barato Prático Simples E com certeza Vai te ajudar A fazer seus vídeos Nesse sentido Se você faz Esse tipo também E é isso aí galera Por hoje é só Espero que vocês Tenham gostado Da dica Se te ajudou De alguma forma Ou agregou Algum conteúdo Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E a gente se vê Na próxima Continue criando Continue fazendo Sua arte Continue real Sendo você E a gente se vê Na próxima Porque Você É demais Até mais É isso aí galera São salve Tô aqui com a Yumin Modelo querida A gente tá na Pauliça Tente fazer um ensaio Maravilhoso aqui Fica ligado Tente fazer um ensaio E aqui Obrigado.